Pessoal, ó, chegando hoje, Dendrobinho Nobile, esse daqui ele é identificado, esse daqui é a cor branca com miolinho escuro, tá? A todo nós temos 10 cores no site, esse aqui é o lote novo que tá chegando lá, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, tá super baratinho, aproveita, tá gente?